Já parou pra pensar que a maior parte da sua vida você passa no trabalho? A maior parte consciente, né? Porque outra grande parte da sua vida você passa dormindo. Você passa oito horas dormindo, inconsciente, você passa mais oito, a doze, a quatorze horas trabalhando. O restante do seu dia você divide em atividades, seja com família, seja academia, seja seu hobby, seja igreja, seja o que for. Você divide nesse tempo que resta, mas a maior parte consciente você passa no trabalho. Agora você já imaginou você passar a maior parte da sua vida fazendo aquilo que você odeia fazer? Com quantas pessoas você já conversou, ou talvez você que tá me ouvindo aí, é insatisfeito com o trabalho? Não gosta do que faz? Faz simplesmente pra pagar conta, pra ganhar dinheiro, sei lá. Não faz por um propósito, não faz porque ama fazer. Às vezes você pode achar que isso é muito poético, mas eu vou te dizer uma coisa. A vida, ela passa muito depressa. Se você não estiver fazendo aquilo que você ama, você vai jogar sua vida fora, meu irmão. E é o que eu te falei, você passa a maior parte da sua vida no trabalho. Se você não faz o que você ama, você tá vivendo uma vida miserável. Deixa eu te falar isso. Mas Ricardo, o que eu vou fazer? Porque eu gosto de arte, eu gosto de... Igual esses dias eu conheci um rapaz que era... Ele gostava de contar piada, ele era humorista. Mas ele tava entrando no mercado imobiliário. Eu falei, cara, você pode trazer o humor pro mercado imobiliário. Por que não fazer as duas coisas? Porque não ser um corretor que consegue misturar o humor com a venda de imóveis. Eu, por exemplo, eu tô no mercado imobiliário. Só que isso não é exatamente aquilo que faz queimar meu coração. Hoje eu já amo, né? Eu trabalhei tanto que eu gosto, realmente tenho afinidade com imóveis. Mas o que realmente queima meu coração, aquilo que realmente me dá prazer e me faz sentido, é isso aqui, é gravar vídeos, é ensinar, é influenciar. É isso que mexe comigo. E eu consegui encaixar todas essas coisas, ensinar, gravar vídeos e influenciar dentro do mercado imobiliário. Então, eu não precisei de sair do mercado pra ir buscar o meu sonho. Você consegue, com inteligência e empreendedorismo, juntar aquilo que é a sua paixão com o que te faz ganhar dinheiro. Eu falo pra muitos corretores. Provavelmente você que tá me ouvindo, a maioria da minha audiência, são, além de clientes, corretores de imóveis. Que às vezes me conhecem das redes sociais, me conhecem do canal. São meus alunos, seja do curso de filmagem, de produção de vídeos, ou seja, alunos do CETEG, né? Já dei aula pra milhares de alunos ali, que estavam se formando no PTI. E eu sempre falo pra todos eles, dá pra você ser corretor de imóveis fazendo aquilo que é a sua paixão. Meu sócio, Ronaldo Dantas, o que queima no coração dele tem a ver com palestra. O cara é um palestrante. O cara gosta de ensinar. O cara é mestre. O cara gosta de fazer palestra. Gosta de estar no palco. É isso que queima no coração dele. É o que ele gosta de fazer. E o interessante é que ele também, sendo o mercado imobiliário, ele consegue fazer disso uma ferramenta pra vender no mercado imobiliário. Vou te dar um exemplo. Vou abrir um jogo aqui pra você. Uma situação que nós fizemos. Vou contar segredos da MyBroker aqui pra você. Uma vez nós fizemos uma palestra. O Ronaldo elaborou uma palestra de persuasão de técnicas de venda pra profissionais da área da saúde. Nós fizemos o convite. Foi distribuído esse convite pras pessoas, pros profissionais da área de saúde. O evento seria gratuito e com conteúdo altamente relevante pra esse pessoal. E eles iam gratuitamente ainda, tinha lanche pra galera, lá no empreendimento era o Focus, salas comerciais. Foi no auditório, levaram esses profissionais pra lá, ele deu uma palestra matadora. E durante a palestra, ensinando sobre técnicas de venda, ensinando sobre persuasão, ele ia sutilmente falando sobre o empreendimento. Ó, se eu fosse vender esse aqui, por exemplo, pra vocês, eu falaria isso, isso e isso. Então, durante todo o processo, em que ele fazia aquilo que ele amava, que é palestrar, ele tava vendendo. No final da noite, simplesmente ele fala, ah, agora que vocês aprenderam esse conteúdo relevante, eu queria falar com vocês também que nós temos salas que são ideais pra vocês que são profissionais da área de saúde. E nós fizemos algumas vendas numa noite, através de uma palestra sobre vendas. Você já imaginou fazer uma palestra sobre vendas pro cliente e vender imóveis pra ele? Pois é, isso acontece quando você soma o que é a sua paixão com aquilo que é a sua profissão. Você pode fazer as duas coisas. Não desperdiça a sua vida. Vai atrás daquilo que te faz feliz. Vai atrás daquilo que faz sentido pra você. Se você trabalha só por dinheiro, deixa eu te falar, é duro isso, mas isso é um miserável. Você não pode trabalhar só por dinheiro. Você tem que trabalhar por propósito, por algo que faça sentido, algo que tenha significado na sua vida. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar pra você. Espero que você esteja gostando desses vídeos, que seja fazer sentido pra você. Eu tô falando assim do meu coração pra vocês. Espero que cada vez mais a gente possa crescer juntos. E eu quero que esse canal seja um meio de comunicação, que você me responda, que você me mande mensagem, que você me passe feedback. Se tiver ruim, você me fala. Porque quando você me passa o feedback, eu melhoro. Então, toda crítica é bem-vinda também. Elogio também é bem-vindo. Tá certo? Então, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar me acompanhando. E que Deus abençoe todos vocês. Sucesso. Até mais.